E que tal embarcar agora em um passeio pelas belezas da Serra do Mar em uma estradinha cheia de histórias? É o Caminho Trentino, aberto no século XIX por imigrantes italianos e que atravessa a zona rural de Piracuara. No fim da estrada, uma igrejinha histórica chama a atenção. Construída em 1878, a Igreja Nossa Senhora da Assunção marca a chegada de um grupo de italianos à Piracuara na segunda metade do século XIX. Eles vieram para colonizar, eles vieram com a ideia de que iriam ganhar suas propriedades para que eles pudessem trazer a cultura deles, a agricultura, para cá. Só que eles chegaram aqui e se depararam com muito pinheiro, muita araucária. Então até na época tinha até concurso para quem derrubava mais araucária em menos tempo para formar os seus pastos. E destas araucárias surgiram as casas, as cercas, e formaram os pastos para começar a criar o seu gado leiteiro, a sua criação. Na época, os italianos vieram para colonizar a região e trabalhar no campo. Aqui formaram a Colônia Imperial de Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra. Agora, por que Colônia Imperial Santa Maria do Novo Tirol da Boca da Serra? Falta a hora para falar, né? Por que Colônia? Porque eles vieram colonizar o Brasil. Colônia Imperial, porque era do tempo do Império, certo? Então eles vieram colonizar através do Império. Santa Maria, por conta da Santa, que veio junto com o navio para poder trazer a imagem, porque eles tinham essa religião. Então eles já trouxeram com eles essa imagem. Santa Maria do Novo Tirol, porque eles eram da região de Tirol, de Trento, na Itália. Era um novo Tirol que eles estavam fazendo aqui em Piracuara. Da Boca da Serra, porque nós estamos na Boca da Serra, nós estamos no limite de divisa com o município de Morretes. Aqui, literalmente, a gente começa, a gente entende que começa o primeiro planalto do estado do Paraná. Ao lado da igrejinha, um mural de concreto muito fotografado pelos turistas resume um pouco dessa história. Na zona rural de Piracuara, o Caminho Trentino é mais uma opção de turismo rural próximo à Curitiba. O local preserva parte da história da colonização italiana do século XIX e meia à natureza. É perto da água e das montanhas. Nós temos aqui vários quiosques que estão se estabelecendo, que tem desde o pastel e daí até café colonial. Tem vários restaurantes que estão se estabelecendo aqui, que já estão aqui fixados na região e hoje estão lançando novos cardápios. E a gente está, assim, divulgando muito o pequeno que está tentando se enraizar e está dando certo, porque o turismo de final de semana está muito grande para cá. Principalmente porque nós estamos muito próximos da região de Curitiba. É 20, 22 quilômetros para você chegar e encontrar essa paz, esse silêncio, essa maravilha. Uma das construções remanescentes dessa época é a casa centenária da dona Maria de Lourdes. Importante que conserva a casa como era, desde que entrei e morar aqui dentro. A gente conserva do mesmo jeito. Tem algumas mudanças que tem que ter, né? Você tem que fazer umas modificações, umas limpezas, uma arrumação. Mas é tudo do mesmo estilo. Em uma das áreas de Mata Atlântica mais preservadas do país e cercada por belas paisagens, ela não pensa em sair daqui. Para mim é uma grandeza, porque eu adoro esse lugar aqui. É sossegado o lugar, tranquilo mesmo, sabe? Criei todos meus filhos aqui. Agora tenho meus netos aqui também, então estou aqui.